Olá amigos da sublimação, o vídeo de hoje é para falar sobre o curso de sublimação que acontecerá dia 28 de maio de 2018. Curso esse que terá temas abordados como prensa de suas referências, pó impressora límpica para a sublimação, além de qualidade de tinta, papel, entre outros assuntos. Ainda a parte teórica terá a parte prática, onde você vai aprender a personalizar vários materiais como azulejo, mosped, camisa, caneca, garrafa, uma vastidão de produtos. Quer saber como adquirir o nosso curso? No link da descrição vai ter todas as informações que você precisa saber. O curso será ministrado na nossa loja, que fica localizado na Abdias de Cavalho, número 362. Aproveita e acessa a nossa loja virtual, que está com o estoque renovado para o dia das mães e o melhor. Tem promoção, corre lá e confere. Se gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente está lançando de novo na nossa loja. Dúvidas e sugestões? Pode deixar também nos comentários que coisas serão respondidas, sem exceção. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri